Gente, olha a imagem da TV do mês de julho de 2023. Fala galera do canal, Thiago na Resenha. Bem-vindo ao mês de julho de 2023. Lembrando, gente, que hoje é três aparelhos que eu vou apresentar para vocês. Três. Duas TVs e um rádio. Por que duas TVs? É, gente. Essa TV Carpe aqui de 1980, está para a imagem péssima. Aham, sei. Aham, sei. Pronto, gente. Agora vamos falar assim, do rádio Motorradio, de quatro facas. Ele é de cor caramelo, uma cor clara. Bom, gente, vamos lá. Aí está o rádio de gabinete grande, um clássico do início dos anos 80 e da antiga Motorradio, né? Como vocês estão vendo, com o Kenobi totalmente cromado, do lado direito e esquerdo, com essa alça fixa preta. A antena dele ficava localizada na parte de trás ali do gabinete, na parte superior, né? E o dial dele é composto com fundo preto, um detalhe branco, a numeração, um tipo amarelado, meio esverdeado, né? Uma cor cansada mesmo do tempo, né? Ele é quatro faixas. Ele é OC, OT, OM e FM. Só que, para ser muito breve aqui com vocês, eu vou testar ele somente no FM, tá, gente? Somente no FM. Então, eu vou brigando agora aqui com esse Kenobi da direita dele. Aqui está a rádio que eu ouço, eu vou mudar rapidamente que... Não vai ganhar não, hein? Agora tem dois recolhos, 14 de uma vez, aqui no Avon de FM. Para ganhar, é só... Meio milhão e seiscentos mil turistas ganham a nossa cidade. O secretário André Barbado... Ó, aqui tem, do lado direito dele, tem o seletor de grave e agudo. Ó, deixei ele pra baixo, deixou o som mais pra dentro. E vou deixar ele pra cima, o som mais... Olha lá, o som mais pra fora. Aqui do lado, tá vendo? Vou mudar o seletor. Direita, cortar pra dentro e chutar de esquerda. Porque não é pouca coisa, mas eu via o Arthur como um jogador. Lembrando que a antena dele não erguei. Vocês estão vendo ali a baixada, ó, né? Vou aumentar um pouco aqui, pra ver se melhora o áudio aqui da... Ah, melhorou, tá vendo aqui? Olha só. Olha só. olha que som clássico som de viola olha, safona safona não, eu errei o governo fracassa no seu plano de baratear veículos, Alangani fracassa, aliás, hoje saiu dados fiscais, aumento da dívida pública vou mudando aqui o seletor dele, vamos pôr nas outras faixas pra ver vou dar um brinde pra vocês, coloquei no OM bom, então colocar no FM de novo vamos colocar na rádio que eu ouço pra terminar aqui tá aí, então rádio de quatro faixas do início dos anos 80 ele é alimentado por quatro pilhas tamanho médio você pode usar ele na eletricidade igual eu tô usando aqui o cabo AC dele aqui, tá vendo? tô usando uma fonte aqui então eu já vou abaixar a antena se você já gostou desse trecho aqui do vídeo já dê aquele like ó, soltou gente olha, olha só um louco meu vou mostrar pra vocês um imprevisto ocorreu aqui durante a gravação até bom que eu mostro ele peraí, vou tirar aqui pra não levar um choque já que olha só gente como que tá ali por dentro lembrando que eu comprei ele do meu caro amigo Nelson agora esqueci o nome dele gente ó, ele tem o CQ aqui dentro galera olha de brinde pra vocês olha só ele é o RPFM41 o número do rádio 056196 vou tentar achar alguma data aqui, já falo pra vocês o ano dele vamos ver aqui se tem algum capacitor não tem olha gente aqui dentro tinha algum papel aqui, tá vendo aqui do lado olha que que improvisa agora do nada ele abriu bom, muita muito inscrita que gosta de ver esses rádios por dentro então tá aí você que gosta de ver um rádio desse por dentro ganha um brinde agora aham sei aham sei pronto gente agora vamos falar da TV C Sharp C1602A de 1980 pronto gente já essa TV é uma TV rara do início dos anos 80 esse modelo é de 1980 vai até 1982 é o fase 2 da C1602A da Shark tá bom ela tem 8 teclados e canais 8 LEDs numérico pra você se familiarizar com o canal desejado né ela tem aqueles 3 botões principais que é o liga, desliga, o FT e o APC ali do lado 2 Kinobs, saturação e volume, embaixo o sistema de cores da TV o fone de ouvido e o fone de ouvido e o nome do tubo que é o Linitron somente isso e ali é a parte de dentro da sintonia fina de canais também equipado com oito seletores e sintonia fina de canais que vocês estão vendo né então gente eu vou ligar rapidinho pra vocês verem o estado de imagem que se encontra essa TV né não é das melhores né infelizmente né a TV tá bem conservada bem original mas infelizmente o principal não sai que porcaria tinha que me acontecer logo agora que tem um jogo de futebol internacional o que acontece por andar comprando porcaria de segunda mão gente olha a imagem da TV do mês de julho de 2023 a C1602A de 1986 80 é o Fala Brasil Urgente né olha só como que tá gente tá na última essa TV aqui ó essa TV Sharp aqui que vocês estão vendo aham sei pronto gente se liga aí agora vou falar da TV Lenoxonde de 7 polegadas pronto gente agora vou apresentar pra vocês a Lenoxonde de 2011 é um clássico que foi vendido muito no final da década de 2000 para o início da década de 10 ela tem o que ela tem a entrada AV igual vocês estão vendo na lateral dela a no painel frontal tem o canal mais e menos volume mais e menos o power o menu o stand-by que fica ligado o tempo todo e o AV só que essa TV gente ela tá funcionando só que ela tá igual TV dos anos 50 60 e 70 que ela tá igual que ela tá igual eu quero falar para vocês uma voada né quer ver vou ligar agora lembrando que ela tem esse controle remoto aqui que vocês estão vendo né tá escrito aqui controle remoto né o básico também os canais o menu o canal mais e menos alimentada por uma bateria é igual vocês estão vendo aqui a bateria né aquele desenhado esse controle clássico aqui basiquinha tá gente mas vamos ligar a TV para a gente conferir aqui igual tô falando para vocês para a imagem não deixar eu mentir ó agora apareceu gente apareceu tá vendo mas tá vendo que a imagem tá travada ó ó lá a imagem tá travada tá travada ó mas que imagem tá aquilo ali hein e você sacanagem pera aí e olha só gente a imagem tá sumindo e a lá como que tá daqui a pouco daqui a pouco ela ela fica normal é mais de travou e tá ficando esproxada pronto agora eu mudei de canal vocês estão vendo que a imagem já está ganhando forma cores tá vendo só que ela ainda tá meia robótica meia travada aí vocês estão vendo o canal 13 Brasil Urgente eu vou mudar de canal para a gente ter certeza como que tá as outras emissoras vamos por no canal canal 9 e pronto aí tá o canal 9 e daqui a pouco gente quando ela esquentar ela fica normal ela tá vendo que ela fica travando fica tipo igual a imagem robótica colocar no set aqui na Record aquela faixa preta ali em cima tipo como se fosse aquela TV mais antigas anos 70 80 vertical né porque ela quer tipo fechar mas não fecha aí fica um relevo em torno da imagem também é normal até aquecer gente ela não era sexta TV mas pela idade dela né não é tão velha mas também não é novinha né gente então é isso o vídeo de hoje é isso aí gente muito obrigado por você ter assistido até agora aham sei aham sei pronto gente espero que vocês estejam curtindo bastante a o o o o o 3 itens da minha coleção para esse mês de julho de 2023 duas TV infelizmente né e um rádio top que é da motorradio e gabinete grande se você ainda não é inscrito ou escrita se inscreva aqui ó aqui em cima é isso aqui aqui ó solta aquela dedada e você vai virar um membro inscrito aqui no canal e aquele comentário relevante e até o próximo vídeo lembrando que o próximo vídeo gente vou falar daquele rádio Kid e da aquele rádio relógio que infelizmente nos deixou na mão beleza até o próximo aí valeu e aí 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 e aí